Uma maneira simples e rápida de ganhar pontos extra no Idle Empire é resgatando os códigos de cupom que vão sendo lançados na conta X do Idle Empire. Normalmente os códigos são válidos por 23 horas e para resgatar e ganhar os respectivos pontos, apenas tem que copiar o código, entrar na sua conta Idle Empire, ir em My Account, Cupons, colar o código e clicar no botão Redeem Coupon e os pontos são imediatamente adicionados ao saldo. Como pode ver, é bastante simples e rápido. Além disso, indo aqui em Promotions e Follow Us, irá ver que apenas por seguir o Idle Empire no X, que é o antigo Twitter, irá ganhar mais 100 pontos. Recebi o meu primeiro pagamento do site Idle Empire e o dinheiro demorou apenas um dia a entrar na minha conta PayEar. Solicitei a troca de 10 mil pontos, que equivale a 1 dólar, obviamente que se trata de um valor baixo, mas decidi fazer este vídeo para comprovar que o site é confiável e realmente paga. E se você ainda não tem conta na PayEar, poderá criar uma conta gratuitamente, seguindo o link que está abaixo na descrição. O Idle Empire oferece diversos métodos de pagamento. Para além de receber via PayEar, você também pode receber em criptomoedas através da Coinbase e cartões presente de diversas marcas. Mas como eu fiz o saque para a minha conta PayEar, vou agora mostrar como funciona. Então, para sacar para a PayEar, terá que ter no mínimo mil pontos no seu saldo. Para sacar, clique em Select. De seguida, escolhe aqui quantos pontos quer trocar. No meu caso, eu tenho 11.720 pontos, por isso vou selecionar aqui a opção 10 mil pontos. Aqui terá que indicar o ID da sua conta PayEar, que poderá obter aqui no painel da sua conta PayEar. Então, eu vou copiar aqui o ID da minha conta e vou colar aqui. E como está aqui indicado, será aplicada uma taxa de 0.95%. Então, vou clicar em Continuar. São aqui exibidos os detalhes da transação. E para terminar, apenas tenho que clicar aqui em Confirme Withdrawal. Confirmar retirada. E está aqui indicado que vai ser enviado um dólar para a minha conta PayEar, que equivale aos tais 10 mil pontos que eu troquei. Clicando aqui em View My Withdrawals, que é ver as minhas retiradas, aqui está a notificação da minha segunda retirada no dia 27 de outubro. De seguida, irei estar explicando como se cadastrar no IDAL Empire e quais são as formas de ganhar pontos. Por isso, continuo assistindo. Mas antes de continuar, quero lembrar que pode se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. No IDAL Empire, existem várias maneiras de ganhar pontos que depois podem ser convertidos em dinheiro. Você poderá ganhar pontos concluindo tarefas e ofertas, assistindo vídeos, jogando jogos para celular, testando softwares e ainda convidando seus amigos para o IDAL Empire. Para se cadastrar, clique no link que está abaixo na descrição deste vídeo e vai vir para esta página que está em inglês. Mas se preferir visualizar em português, apenas tem que clicar no botão direito do mouse e na opção Traduzir para Português. De seguida, clique aqui no botão Registro e pode inscrever-se através de uma das suas redes sociais ou, em alternativa, pode se cadastrar com o seu endereço de e-mail, indicando o seu nome, e-mail e uma senha para criar a sua conta. Após fazer isso, irá receber um e-mail do IDAL Empire e terá que clicar no botão Verify Email Address para confirmar o seu e-mail e ativar a sua conta. E somente por completar essa tarefa de verificar o seu endereço de e-mail, irá ganhar 100 pontos. Para continuar ganhando pontos de forma muito fácil, aqui na tela inicial da sua conta de membro, você clica em Promoções e, de seguida, na aba Siga-nos e pode ver que, tornando-se membro do grupo Steam do IDAL Empire, irá ganhar 100 pontos. Mais 100 pontos por seguir a conta do Twitter e ainda mais 100 pontos por juntar-se ao servidor Discord do IDAL Empire. Eu já entrei no Discord do IDAL Empire e aqui na secção Giveaways, você tem a oportunidade de participar dos Giveaways diários para ganhar pontos extra. Outra maneira de ganhar pontos extra é completando as tarefas diárias que estão indicadas aqui nesta página. Criar e publicar conteúdo também dá pontos bónus. Criando um vídeo no YouTube sobre o IDAL Empire, irá ganhar 5 mil pontos. Criando uma postagem num fórum, irá ganhar 2 mil pontos, sendo que a postagem deve ter pelo menos 50 palavras e você pode criar apenas uma postagem por fórum. E pode ainda ganhar mais 10 mil pontos criando uma postagem em um blog. Apenas lembrar que, se decidir criar algum destes conteúdos, depois deve enviar o link da postagem através do sistema de suporte do IDAL Empire, selecionando a opção promoção de conteúdo para que os respectivos pontos sejam depois adicionados ao seu saldo. Vou agora falar sobre as principais maneiras de ganhar pontos no IDAL Empire e que estão disponíveis aqui na tela inicial do seu painel de membro. Então, você pode ganhar pontos respondendo pesquisas, sendo que existem aqui vários fornecedores de pesquisas à disposição, sendo que, antes de mais, eu recomendo que responda às perguntas sobre o seu perfil, de forma a receber mais oportunidades de pesquisa. As empresas de pesquisa de mercado procuram pessoas com qualificações específicas para cada pesquisa. Preencher os seus perfis ajuda a encontrar mais pesquisas para você e a reduzir a sua taxa de desqualificação. No total, são 76 perguntas de perfil que você terá que responder. Eu já respondi a todas e não demora mais do que 5 minutos. Por isso, é bem rápido. Você também poderá ganhar pontos completando as ofertas dos parceiros do IDAL Empire, sendo que deverá ler atentamente as instruções de cada oferta para saber o que terá que fazer para receber os pontos indicados. Outra forma de ganhar pontos é assistindo vídeos. No site parceiro IDAltTV, você ganha 9 IDAlt Points para cada 3 anúncios visualizados, o que equivale a 50 pontos no IDAL Empire. E para aumentar ainda mais os seus ganhos, você pode referir outras pessoas. E irá ganhar 20% de comissão vitalícia sobre todos os ganhos dos seus indicados. Além disso, ganha também 50 pontos por cada nova indicação e o usuário ganha 500 pontos ao fazer login através do seu link de indicação. Por isso, se você se cadastrar clicando no meu link de indicação que está disponível abaixo na descrição, irá ganhar 500 pontos de bónus imediatamente. O IDAL Empire também recompensa os maiores ganhadores de cada semana. Por isso, se você se classificar entre os melhores, irá ganhar pontos extra. O primeiro classificado ganha um prémio de 300 mil pontos, o segundo 200 mil e o terceiro 100 mil pontos. Obrigado por assistir até ao final. Obrigado.